E quem diria que no céu mais uma estrela haveria de brilhar? Senta aí e olha esse vídeo antes de você comprar a cena guardiã estelar. Uma das linhas de maior sucesso da Riot recebe também uma de suas maiores estrelas. Quando a empresa decide unir duas coisas que dão certo, o resultado só poderia ser o quê? Certo, né? Nem tanto. A resposta pode não ser tão simples assim. Começando pelo modelo, tudo aqui tá no ponto certo. O roxo é uma cor que sempre lhe cai bem e já foi usado em outras skins. E eu amo seu familiar ser um tubarão. No caso dos efeitos, é aqui que ela perde seu brilho. Parece que falta tudo, que existem lacunas em branco onde deveria ter cor. Falta polimento e principalmente partículas. Em uma linha salpicada por glitter e exageros, por que não ir direto ao ponto? Esse excesso de sobriedade é um claro problema de portabilidade. É a resposta do porquê a Riot não consegue trazer lançamentos do Riot Rift com sucesso para o PC. Na conta final, a sensação que fica é que o céu está nublado e Senna lutando pra brilhar. Uma série de mudanças seriam bem-vindas, mas esse vídeo já é o que veremos no lançamento final. Hoje não, Senna. Hoje não. Com pra quem quer.